Antes disso eu quero me encontrar Saí dessa, saí do sofá De olhos fechados eu me vejo bem melhor Antes de mim tenta se encontrar Sua cabeça tá em outro lugar O dia nublado eu quero seguir só A gente não sabe explicar A gente sente sem duvidar Não é aqui, mas há de ser em outro lugar A gente não sabe explicar A gente sente sem duvidar Não é aqui, mas há de ser em outro lugar A gente acha que é a primeira vez Como alguém sempre acha todo mês E todo mundo que vier depois também deve querer pensar Espalhados no apartamento pelo chão Os dongos todos que a gente dançou ainda estão E todo mundo que morou aqui antes de nós dançou também A gente não sabe explicar A gente não sabe explicar A gente sente sem duvidar Não é aqui, mas há de ser em outro lugar Não é aqui, mas há de ser em outro lugar A gente sente sem duvidar Não é aqui, mas há de ser em outro lugar